Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre os perfumes usados na semana. Perfumes que usei a partir do dia 12 até 18 de maio de 2019. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Dando início ao vídeo. Gente, essa semana eu usei pouquíssimos perfumes, porque houve dias que eu não estava muito bem, me deu uma certa alergia, uma indisposição. Então, assim, são poucos perfumes aqui que eu vou falar para vocês, tá? Mas espero que vocês gostem. Lembrando que a maioria deles já tem resenha no canal, e um ou outro que não tiver, eu fico devendo para fazer para vocês, tá bom? Caso vocês queiram, só pedir para mim aí nos comentários, certo? Eu vou falar para vocês, tá? Os usados da semana. Começando pelo perfume, um jardim surlinil da Hermes. Espero que eu tenha pronunciado certo. Gente, esse perfume, ele é um perfume refrescante. Porém, muitas pessoas falam que sentem notas de tomate, de cenoura. Eu não sinto nada dessas notas na minha pele. Eu sinto um aroma refrescante, elegante. Eu sinto um cheiro assim, sabe aquela fragrância verde, que lembra cheiro de folhas verdes, porém misturado com um leve toque da manga, onde deixa a fragrância refrescante, mas levemente adocicada. Leve mesmo, nada que incomode. Porém, aqui na minha região mesmo, né, estando na estação outono-inverno, aqui onde eu moro, ainda está fazendo dias muito calorosos. Então, esse perfume mesmo, eu usei ele no dia 12, no domingo, à tarde. Eu precisei sair e estava olhando para a minha coleção e queriam algo assim, diferente. Aí, eu lembrei dele. Então, eu escolhi ele. E assim, ele é um perfume, o Jardim Sully New, ele é um perfume, assim, ele não é aquele perfume bombástico, mas não precisa ser reaplicado. E as pessoas, onde você chega, as pessoas sentem e perguntam. Porque é um perfume, assim, maravilhoso. Ele é um perfume que eu falo para vocês, quem comprar no escuro, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Porém, eu não indico a vocês comprarem esse perfume e nenhum outro no escuro. Vamos aqui. Esse perfume aqui, ele, na minha opinião, ele tem um preço muito salgado. Eu, como eu conheci ele através de um decante, fiquei apaixonada, eu comecei a minha super pesquisa, né, para poder adquiri-lo. E eu consegui. Peguei lá no grupo do Facebook, né, no grupo Perfumar. A maioria dos perfumes que eu compro, eu compro com eles. São perfumes de qualidade, não estou ganhando nada para isso, né, para falar aqui, mas, como vocês sabem, tudo que é bom, né, precisa ser divulgado. Então, eu comprei lá com eles esse perfume, já faz algum tempinho. O meu é o frasco de 100ml. E, gente, esse perfume tem um cheiro tão viciante. Sabe aquele cheiro refrescante que você aplica na pele e dá vontade de ficar se cheirando o tempo todo? Ele é maravilhoso. Ele é um refrescante elegante. Próximo, Deluxe Eudora. E também, como vocês podem ver aqui na imagem, o hidratante. Esse perfume, gente, eu confesso para vocês, ele é um perfume ótimo. Ele tem uma excelente fixação, ele projeta moderadamente, tá? Não é nada explosivo. Mas, é um perfume bom, só que eu já estou me enjoando dele. Então, o que vai acontecer? Eu coloquei ele para usar. Provavelmente, vocês vão ver ele muitas vezes aqui, porque eu quero secar os dois, tanto o hidratante quanto o perfume, porque provavelmente eles não voltam para a coleção. Eu não quero me desfazer, porque ele não é uma fragrância ruim. Pelo contrário, é ótima. Mas, eu gosto de usar eles em dias mais refrescantes. Aqui teve dias calorosos, porém, teve já alguns dias refrescantes. Vocês vão perceber aqui a mudança de perfumes aqui no decorrer dos usados da semana. Mas, esse aqui, gente, eu gosto de usar ele em dias, assim, mais refrescantes. Eu acho que ele se destaca mais. Dá para perceber, assim, o desempenho dele. A fragrância é melhor em dias refrescantes do que eu usá-lo em dias quentes. Eu acho que em dias quentes, ele não tem um desempenho legal, pelo menos na minha pele, certo? E, ele também tem uma projeção, exala muito bem. Mas, eu cansei um pouco dele. E, ali, então, como já está quase acabando, já está menos da metade, então, provavelmente, eu vou secar e ele não volta para a coleção. Próximo. Mais um repetido, gente. Ele Z, de O Boticário. Tanto ele, quanto o creme acetinado. O creme acetinado, ele chegou recentemente para a minha coleção. Eu já havia usado, assim, quando ele foi lançado, junto com o perfume. E, depois, eu não comprei mais e resolvi adquirir agora numa promoção que teve, né? Então, gente, esse perfume, ele é um perfume maravilhoso. Porém, ele estava esquecido, abandonado, deixado de lado lá na minha coleção. E faz algumas semanas que vocês estão vendo aqui, né? Como eu estou usando ele. Aí, eu lembrei dele. E, o que acontece? Quando eu lembro de algo que é tão bom, eu não consigo parar de usar. Pelo menos, uma vez na semana, eu tenho que usar. E agora, né? Junto com o hidratante acetinado. Gente, esse perfume, eu consigo usá-lo em dias quentes e em dias frios. Porém, eu prefiro usar também ele em dias levemente refrescantes. Por quê? Eu acho que o desempenho dele, tanto dele quanto do hidratante, eu acho melhor em dias refrescantes. Eu acho que ele se destaca mais, que dá pra senti-lo melhor do que eu usá-lo em dias calorosos. Pelo menos, assim, na minha opinião. Quem usa esse perfume, que está inscrito aqui no canal, ou que vai se inscrever, que está passando pra visitar, deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acham sobre o que eu falei. Se vocês acham que na pele de vocês, né? Porque a gente sabe que cada pele, a fragrância se comporta de uma maneira diferente, né? De um jeito diferente. Tanto em fixação, quanto na própria fragrância mesmo. Então, deixa pra mim nos comentários o que vocês acham. em relação ao LC de Boticário. Eu estou querendo adquirir o LC no I. Quem conhece também, quiser deixar aí pra mim as suas sinceras opiniões, eu agradeço. Porque vocês sabem que a linha LC de Boticário, ela não é uma linha barata. Porém, eu consigo com desconto porque eu também sou representante, né? Sou revendedora de Boticário. Mas eu confesso pra vocês que eu fiz o cadastro mais pra consumo do que pra vendas. Mas enfim, gente. Porque o meu foco mesmo de vendas é a natura. Então, eu prefiro focar em uma e fazer algo bem feito. Vender uma do que ter várias e não vender quase nada, né? Vender um pouquinho de lá, um pouquinho de cá. Aí, pra mim, às vezes não compensa. Então, eu prefiro vender melhor uma. E as outras que eu gosto de ter pra mim poder consumir, né? Pra mim poder comprar. Porque vocês sabem, né? Que toda colecionadora não consegue ficar somente em um, dois, três perfumes. Tudo que é lançado, se a gente sente, gosta, a gente quer comprar. Então, nada mais justo do que fazer o cadastro de revendedora pra poder aproveitar as promoções, né? E os descontos. Então, gente, deixa pra mim aí, na opinião de vocês aí, no vídeo, o que vocês acham do LZ. Se vocês preferem usar em dias quentes ou em dias refrescantes. Eu prefiro usá-lo em dias refrescantes. Porque eu acho que na minha pele, ele fica melhor. Tanto o hidratante quanto o perfume. Ele fica tão gostoso. Eu acho tão... Nossa, que cheiro elegante, gente. Esse aqui. Próximo. Traduções Gold 21, da Rino D. Similar do Hipnose, de Lancome. Ai, gente, acho que vocês já estão cansados. Vocês já devem estar, assim, cansados de me ver mostrar esse perfume aqui. Mas se acostumem, porque esse aqui, ele veio pra ficar. Eu tô, aos pouquinhos, tentando fazer backup dele. Porque a linha traduções, eles vão voltar. Mas vai se saber quais vão voltar. Esse aqui tem que voltar, porque muitas pessoas gostam. E vai se saber se vão voltar com a mesma qualidade, né? Porque a maioria das marcas de perfumes, elas trocam o frasco e reformulam a fragrância. São raros os perfumes que não acontecem isso. Eu nunca ouvi falar, assim, sobre isso dos perfumes da Rino D. Mas eu sei que as traduções estão voltando, porém, dentro da própria linha da Rino D. Então, eles vão voltar com roupagem diferente, mas, né, enquanto não volta, é melhor fazer o backup dos outros, né? Pra não correr o risco de se decepcionar com a volta de, no caso, eles estarem diferenciados, né? Mas, enfim, vamos aguardar. Eu sei que eu vou fazer backup desse aqui, porque ele é uma paixão que eu adquiri recentemente. Estou amando esse perfume. Ele tem uma fixação maravilhosa, ele exala, ele projeta, não precisa ser reaplicado. Tem resenha aqui no canal. Quem não conhece, dá uma pesquisada aqui pra assistir. Próximo. Ai, gente, eu estava com muita saudade de usar o Grace Midnight da Rino D. Gente, esse perfume, ele é de uma elegância. Assim, ele tem um cheiro tão sofisticado, tão elegante. Ele é um doce, mas sabe aquele doce levemente, eu acho um doce cremoso, um doce refrescante, refrescante não, desculpa. Sofisticado. É um doce maravilhoso, cremoso. Eu imagino, sim, as pessoas que estão usando esse perfume, bem vestido, vestida com aquele vestido preto, elegante. Eu acho esse perfume sensual também, mas para dias frios. Porém, na minha cidade aqui, ó, já começou, o frio já chegou. Não chegou chegando, mas já está, assim, bem diferenciado o clima. Vocês podem perceber aqui nos meus usados da semana que mudou muito alguns perfumes aqui, né? E esse perfume, eu não consigo usá-lo em dias quentes, porque ele me sufoca. Ele não é aquele perfume que exala quilômetros de distância, que ele chega chegando, mas... Quem está no mesmo ambiente que você sente, ele é maravilhoso. Eu vou fazer a resenha pra vocês dele, porque não tem ainda aqui no canal. Eu preciso fazer uma resenha separada dele. Gente, ele é maravilhoso. Eu gosto muito dessa fragrância. Esse aqui pode acabar, porque ele vai voltar. Infelizmente, aqui, os perfumes de inverno que eu tenho, assim, pra usar no inverno, em dias recrescantes, demoram pra acabar, porque onde eu moro faz pouco frio. Então, demora pra acabar. Próximo. Ilha Secreta Natura. Esse aqui também, gente, confesso a vocês que ele estava esquecido na coleção. Porém, ele tem, assim, aquele cheirinho de uva. Mas sabe aquela uva cremosa? Imagina um suco de uva com um pouquinho de... uma pitadinha de leite condensado. Pra deixar aquela fragrância cremosa. Sabe aquele suco cremoso? E assim que eu acho o Ilha Secreta. Ele é um cheirinho de uva cremoso. Nada enjoativo. Porém, eu gosto de usar bastante ele em dias refrescantes, porque no calor também ele sufoca. E ele é um perfume, assim, de excelente qualidade. E ele está na promoção, viu? Dá uma pesquisada aí no Ciclo 8 ou lá no Espaço Natura. Ele está com uma promoção maravilhosa. E se você aplicar o cupom de 10% de desconto, melhora mais ainda. Eu vou deixar pra vocês aqui, na descrição do vídeo, o meu Rede Natura. E Rede não, gente. Desculpem. Olha, nesse vídeo aqui eu estou errando muito. Peço desculpas. Eu vou deixar aqui, porque agora não é mais Rede Natura. É Espaço Natura. Houve algumas mudanças, né? Mas eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição do vídeo, o cupom de 10% de desconto. Que é o cupom ANIVERSÁRIO, válido durante o mês de maio. Isso porque o meu aniversário é em maio, dia 24. Já está chegando. E eu resolvi colocar esse cupom aí pra vocês. ANIVERSÁRIO. Vocês vão aplicá-la no Espaço Natura e vão ganhar 10% de desconto. Se eu não me engano, acho que esse perfume aqui no catálogo ou lá no Espaço Natura está por... Eu acho que é R$99,00. Mas apliquem o cupom lá que vocês vão ter mais 10% de desconto em cima, certo? Então, gente, eu vou deixar tudo pra vocês aqui na descrição do vídeo. O meu Espaço Natura e o cupom ANIVERSÁRIO. Pra vocês ganharem 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é válido somente no mês de maio. Gente, procurem aí. Tem resenha no canal. Porém, acho que é o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal comparando o Ilia Secreto, o Dinastia de Marina de Bourbon e o Armani Code Kashmir. Acho que é isso. Os três têm cheiro de uva, porém cada um é uma uva diferente. Então, eu acho que é o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Dá uma pesquisada, quem não assistiu, tá? Deixa pra mim nos comentários se vocês gostam do Ilia Secreto. Enfim. Próximo. Último usado da semana. Nada mais, nada menos que... Salamina, da Tera Cosméticos, similar do Insolance EDT, da Guerlain. Gente, eu nunca vi na minha vida... Assim, existem vários contratipos parecidos. Mas esse aqui, ele é muito parecido com o Insolance. Ele tem o cheirinho da Jujuba, ele tem o cheirinho levemente atacado, assim como tem no original. E é maravilhoso. Eu tenho o original, eu já usei o EDT, agora eu tenho o EDP, que é o roxinho. Eu confesso pra vocês que, entre eles, eu prefiro o Rosinha, que é o EDT. O meu já está nos Finalmente, também, o meu original. E eu acabei não comprando um outro, né? E optei por conhecer o Salamina e não me arrependi. Ele é maravilhoso, ele é muito parecido. Se você quer um Insolance e não tem condições agora de investir, eu indico pra vocês conhecerem o Salamina. Porque ele é um perfume maravilhoso, ele tem uma fixação, projeção maravilhosa. Pra um inspirado, assim, né? A gente percebe que ele tem uma excelente qualidade. Dá uma pesquisada no canal, quem não viu, assiste a resenha que eu faço sobre ele. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Desculpe alguns erros aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E não esqueça aí de deixar seus comentários sobre os dados da semana, o que vocês acharam. Enfim, gente, vou deixar o Espaço Natura, o cupom Aniversário, pra vocês aproveitarem aí os 10% de desconto. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.